Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje vim aqui tomar meu cafezinho aqui fora e tava aqui refletindo nas coisas boas que Deus faz e pensei, por que não mostrar pra vocês essas partes tão gostosas que Deus coloca no nosso coração pra poder fazer. Já aproveito e peço pra vocês, deixe seu like, seu comentário. Aqueles que não foi inscrito ainda, se inscrevam. Bora fazer essa família crescer. Então, hoje resolvi mostrar pra vocês um pouquinho do nosso trabalho, um trabalho voluntário que a gente faz e faz também pra poder ganhar alguma renda pra nossa casa. Há muitos anos atrás conheci uma irmã que ela trabalha com buffet, decoração. Então, muitas das vezes trabalho com ela em festa, fazendo a parte da comida, né? Que pra cada um Deus dá um dom, né? E nessa equipe tem decoração, tem garçom, tem a equipe completa pra poder servir uma festa de casamento de 15 anos, bodas, aquilo que Deus prepara de fazer. E muitas das vezes, o casal às vezes não tem condição, ou a moça não tem condição de fazer uma festa de 15 anos. Então, é orada a Deus, né? A irmã ora a Deus. Se Deus coloca alegria no coração dela, ela convida nós e nós vamos lá fazer essa festa voluntário, sem cobrar nada. Mas, muitas das vezes, a gente vai pra poder ganhar uma renda pra nossa casa. Lógico que nós precisamos trabalhar, né? Pra poder andar de cabeça erguida. Mas, eu vou mostrar aí pra vocês aí. Não vou mostrar foto da equipe, porque eu não falei nada e outra não vem ao caso. O que importa é a obra que Deus faz, né? Aquilo que Deus faz pra um casal, uma moça, levantar e glorificar a Deus. Porque, como eu tava dizendo, se Deus coloca alegria no coração dela, nós vamos lá e fazemos essa parte com alegria. Porque tudo na nossa vida precisa alegria. Até pra fazer esses pequenos vídeos que eu faço pra vocês, na simplicidade, Deus precisa colocar alegria no meu coração. Porque se tiver Deus no negócio, tem alegria, tem crescimento, tem algo produtivo. Então, a alegria é tudo. É a confirmação que Deus tá no negócio. Então, eu sinto a alegria de mostrar pra vocês essa parte que é tão bonita que vocês tenho certeza que vão gostar. E bora lá pro vídeo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.